BFs, Calfa da Luz ou Luz? Sem falta de Luz? UAU! 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 Ah, acabou a energia de novo! Peraí, só em minuto. Aê! AAAA! O que você ta fazendo? Ah, esse desligou? É a energia da madrugada? Eu tô com medo de você, cara. Você me assustou muito. Eu consegui fazer baixadinha, não lembra? Não me interessa. Vai dormir, louca, agora! Ah, seu burro. Buu? Eu tô com medo de você, cara. Você me assustou muito. Eu consegui fazer baixadinha, não lembra?